Foi apresentado aqui na sala de reunião do gabinete da Prefeitura de Maringá o kit escolar e os uniformes para 2024. São 40 mil estudantes nas escolas municipais. Quais são as novidades para este ano? As novidades na questão da vestimenta deles, algumas novidades que eles vão ter, short saia, algumas coisas que os próprios alunos vieram pedir para o prefeito e a gente resolveu fazer também. Enfim, mas assim, de uma qualidade muito boa. Inclusive, foi essa qualidade que a empresa, o ano passado, não nos entregou. Por isso que nós devolvemos esse kit para a empresa, a empresa teve que fazer o outro. Por isso que atrasou naquela época lá a entrega dos nossos uniformes escolares. Mas este ano já chegaram, já estão lá nos nossos estoques e no primeiro dia de aula serão entregues para os nossos alunos. Então, você vem da rede privada de escola. Então, você pode fazer uma comparação do que é uniforme numa escola privada e desses uniformes que estão sendo entregues. O mesmo material que lá na minha escola, no Colégio Ângulo, a gente exige da empresa que fabrica, é a mesma exigência para os nossos alunos das escolas públicas. Material de idade para 40 mil alunos da rede municipal para garantir equidade e dignidade. É isso, secretária? É isso. Todas as nossas crianças, todos os nossos alunos da rede municipal de educação recebem o uniforme e recebem kit escolar para que a gente consiga, então, democratizar o acesso à educação. É nisso que a gente acredita e é assim que a gente acredita que fazemos uma educação verdadeiramente significativa e de qualidade para todas as crianças. E o feedback é super interessante. Eles todos felizes no retorno às aulas. Muito, muito mesmo. É emocionante ver as crianças, o quanto elas gostam, o que a gente recebe delas. Depoimentos como, eu estou me achando linda. É muito importante para a autoconfiança, para a autoimagem da criança, que são habilidades, são questões, são emoções que interferem sim no aprendizado, como a criança se vê, como ela se sente pertencente ao local e a gente entende que isso é muito importante para atingir uma educação de qualidade. Seria muito importante que isso se transformasse também em uma política pública, porque a gente sabe, os administradores passam, vêm outros administradores, muitas vezes com linhas de pensamento diferentes, mas essa é uma, vamos dizer, uma realidade vencedora, que precisaria continuar. Com certeza. Independente do perfil ideológico de quem assumir, a gente brinca que agora o sarrafo está alto. Então, as pessoas, elas têm que manter e têm que superar e têm que ir subindo cada vez mais. Então, para a licitação do ano que vem, a gente já está, inclusive, incluindo itens, modernizando o nosso kit, independente de quem ganhe a próxima eleição, de quem assuma a prefeitura, a administração, mas a gente já vai deixar essa licitação pronta para que eles possam, então, continuar nessa linha de pensamento que a gente construiu, que o prefeito Ulisses Maico, o vice-prefeito Adicione Cabara, construíram ao longo desses anos e que, com certeza, tem sido muito frutífera. Desde que a gente assumiu a prefeitura, aqui em 2017, a gente implementou a mudança completa do uniforme. Era um uniforme, camiseta, shorts, verde, que era... Alguns pais achavam que aquilo estigmatizava, porque só na prefeitura era tudo verde, todas as outras eram normalmente azul. E nós mudamos completamente o estilo, nós incluímos o tênis, nenhuma cidade tinha tênis no Brasil, incluímos a mochila de rodinha e incluímos agasalho, blusa de lã, short saia, shorts, sandalinha, tênis, enfim, nós fizemos uma verdadeira transformação no uniforme, o que garante uma estima elevada para o aluno e para os pais também, porque não é fácil comprar uniforme, não é fácil comprar material escolar, estamos aí no início de ano, a gente vê os pais, os filhos que estudam em escola privada, investindo muito recurso para isso. Então, alguns pais têm dificuldade. Então, cabe à prefeitura, ao poder público, garantir que na escola pública tenha excelência no uniforme e que chegue em tempo para eles poderem utilizar antes do início das aulas, com muita qualidade, o que garante, então, elevada estima aos nossos alunos e também aos seus pais, que veem o seu aluno, num padrão igual ou superior a da rede privada. E o total de investimento dessas licitações? Do uniforme, em torno de 11 milhões e meio só no uniforme e no kit escolar, mais 11 milhões. O uniforme, ele entra com recurso livre, ele não faz parte de recurso de educação. Então, é importante a gente registrar, porque as prefeituras, elas têm que investir obrigatoriamente 25% de tudo que arrecada na educação. Nós passamos de 25%, agora, a lei não prevê que os uniformes sejam dentro deste recurso. Então, nós investimos recursos extras do município, recursos da fonte mil, que fala de fonte livre de recursos, demonstrando que nós, então, não investimos só o obrigatório, muito mais ainda do que o obrigatório, para garantir, como já garantimos, que a educação de Maringá pública tenha o maior IBEB das maiores cidades do Paraná, maior que a média estadual e maior que a média nacional. Perfeito. Conversávamos com a secretária e ela dizia que a administração deixa um sarrafo muito alto para quem vai assumir, né, no futuro. E que havia essa necessidade, né, de quem vem manter esse sarrafo mais alto, ou seja, né, que isso seja uma política pública que não tenha um retorno, né, porque, afinal de contas, isso está se refletindo positivamente, né, nas escolas também a nível, vamos dizer, de conhecimento, de aprendizado. Nós temos que pensar numa cidade de excelência. Maringá tem qualidade de vida, é uma das melhores do Brasil para se viver. Nós conseguimos, por três anos consecutivos, ser a melhor do Brasil para se viver. Isso não é escolha aleatória. Isso é por conta dos indicadores de educação, saúde, segurança, meio ambiente. É claro que existem demandas, existem problemas, mas, comparada com a média do Estado e com a média federal, nós somos uma das melhores cidades do Brasil. E, evidentemente, que a gente tem que ter um padrão de excelência e todo o trabalho tem que ser visando superar a excelência. Então, sempre é muito difícil administrar a Maringá. Graças a Deus, estamos fechando os nossos oito anos, eu e o Edson Cabora, num avanço exponencial dos indicadores de qualidade em todos os sentidos. E, evidentemente, torcer para que quem assuma a Prefeitura em 1º de janeiro de 2025, possa dar continuidade a esse trabalho de excelência que Maringá tem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto